Os pregos, cortei as cabeças fiz aqui um pontinho olha aí está pessoal, já vou mostrar o que é que eu vou fazer com eles primeira coisa, os pregos tem este é pregos da pistola e tem este aqui tem esta cola aqui eu quero tirar isto de fora o que é que eu vou fazer assim pessoal vai fazer assim com o Stanley knife vou tirar tudo fora pronto, vou limpar eles todos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá com o Stanley knife tira a cola bem está vendo pessoal pronto, já está olha aí está só que este alicate meu a calhar vem bem porque ele tem esta parte aqui assim que é fininho agora vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer vamos ter aqui assim olha tem aqui assim está vendo no meio do alicate olha aí como é que ele está pessoal, e agora olha olha o que é que eu faço com o alicate garro com as duas mãos e agora faço assim olha olha e agora assim ao contrário olha agora agora com o mortelo olha olha o que é que ficou pessoal estão vendo olha 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 que coisa mais linda olha como é que ficou o que é que vocês acham vamos lá outro é muito simples é muito simples é muito simples pessoal mete no meio marca mais ou menos ao meio é fica mais ou menos bom agora é só fazer assim olha assim com o martelo lá está outro está vendo olha olha está vendo agora vou ver vou mostrar a vocês o que é que eu posso fazer com elas tem aqui um um cabo elétrico agora mostra assim um carinho olha assim um carinho assim já mostra a vocês olha pessoal olha como é que eu faço olha encaixa ali e agora olha olha estão vendo pessoal o cabo elétrico entenderam o que é que vocês acharam gostaram agora aí está para vocês tinta prendição tinta